Rádio Web Região S. Santa Maria está nesse momento na rua Rio Branco no Parque Pinheiro Machado com a Maranhão trazendo aqui informações sobre esse esgoto a céu aberto e a gente está pegando uma entrevista aqui do morador que já não aguenta mais essa situação. Oi, bom dia! Bom dia! Como é o seu nome? Alencar Alencar, me explica o que está acontecendo aí, quanto tempo faz que está essa situação? Isso aqui faz tempo que está assim, que a prefeitura vem aqui, faz um serviço mal feito vão embora, a primeira chuva que vem é tudo a mesma coisa e outra, isso aqui é ruim até a gente vai passar, se vem um carro a gente tem que esperar os carros passarem para depois cruzar, senão a gente toma um banho. De esgoto? De esgoto. E o fedor é insuportável? Ah, é direto, né? É, não e... Agora começa a esquentar, pior ainda. Olha, olha lá, vocês viram o monte de água que o carro jogou? Então assim, gente, os moradores estão aqui, vocês comunicaram à prefeitura, comunicaram à Corsã e ninguém resolve nada. Ah, eles vêm aqui só... Bom, várias vezes eles vêm, pegam um pouquinho de água num tubinho e levam, não sei para que, né? Acho que aquele tubinho vai secar aqui. Leva um tubinho... É uma piada boa. Leva aquele tubinho de água e somem. Mas pelo que deu para entender, isso aqui não é um vazamento de água, o que deu para entender é que os moradores passaram para nós, que aquele cano desse lado aqui, ali, ó, ele está entupido. E ele está entupido com terra, porque a prefeitura vem limpa. Então assim, ó, pelo que os moradores falaram para nós, que a gente tem relatos, que tem que fazer uma ligação daquele ali naquele lá. É isso? Sim, eles vêm só, só tiram o lodo dessa boca de lobo aqui, ó. Tiram o lodo dali, claro, tirou o lodo, a aguinha que você aqui, ela abaixa, né? Mas choveu, desce todo o terrazeiro. E volta e enchendo. E volta tudo a mesma coisa. Para lá está tudo entupido. Eles têm que rasgar aquilo ali, ó, de fora a fora e botar um tubo. Aí, aí ajuda a resolver. Valeu, começa o lodo mesmo. Alencar. Alencar, valeu, muito obrigado pelo seu depoimento. A gente vai encaminhar para a prefeitura, para a Corsã, para ver se alguém resolve. Porque agora chega final de ano, como é que vocês vão receber essas visitas? Pois é, né? Com esse fedor. Tá louco. E a saúde de vocês? A saúde, isso aí, ó. E o mosquito. E o mosquito. E esse esgoto, esse fedor, ele prejudica a saúde da gente. Eles pegam na casa da gente para ver o mosquito cadengue. O que é que fazer? Obrigado.